Já imaginou você andando na rua e de repente encontrar um cavaleiro medieval? O que você faria? No mínimo bateria foto, filmaria, né? Pois foi isso que um telespectador fez. Veja. Em plena madrugada, um homem registrou uma cena curiosa em Ponta Grossa. Um cavaleiro com capa e tudo. Tinha até escudo e espada. Onde é que vai, cavaleiro? Tem gente falando que ele sai da periferia e percorre o centro da cidade. Mas o cavaleiro garante. Ele está a caminho do castelo de Florença. Eu sou do castelo de Florença. Castelo de Florença?